Olá, galera! Como é que vocês estão? Eu vim aqui anunciar uma promoção muito, muito, muito boa aqui no canal. Eu vou sortear o Entre Dois Amores! Vai ser o primeiro sorteio do Entre Dois Amores aqui na internet. Eu ainda não sortei na minha fanpage, no Twitter, no Instagram. Sortei em lugar nenhum. Falei, vou dar prioridade à galera do YouTube que fica me pedindo muito. Ai, queria tanto ler seus livros, queria tanto, queria tanto. Então agora você vai ter a oportunidade. Participe bastante desse sorteio. Divulgue pra todo mundo, gente. Eu preciso muito da ajuda de vocês. E é muito fácil participar. É só curtir esse vídeo, se inscrever no canal e preencher o formulário que vai ficar aqui nas observações do Google Docs. Gente, é rapidinho e vocês precisam preencher. Não pode esquecer porque senão depois eu não consigo sortear o nome de vocês, tá bom? E divulguem bastante, me ajudem bastante a divulgar essa promoção porque quanto mais ela for divulgada, mais vai ficar legal, mais a gente vai conhecer Entre Dois Amores e eu tenho certeza que vai dar mais sorte pra vocês ganharem, viu? Então é isso, gente. Participem bastante, bastante, bastante da promoção. Divulguem bastante. E além do livro, a pessoa vai ganhar um monte de marcadores de Entre Dois Amores para combinar com o livro. Gente, não é fofinho? Gente, tô muito feliz, muito animada. Quero muito que vocês participem. Divulguem pra todo mundo. Comentem aqui. Ah, façam festa e tudo porque esse sorteio vai bombar. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Divulguem! E aí E aí E aí Tchau, tchau.